Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o N26. Mais novidades chegando sobre o Banco Digital alemão aqui. Banco N26 Brasil com novidades aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Como vocês sabem, o N26 é um banco, uma das maiores fintechs da Europa, o banco alemão, o banco N26 chegando com tudo. O cartão já mostrei para vocês várias vezes aqui no canal, cartão muito bonito, com formato Black Piano. Logo abaixo ele é esse modelo cinza aqui, transparente. A marca é da Mastercard, tecnologia contactless por aproximação. A bandeira é Mastercard, a variante é Gold. O seu nome, e vem aqui escrito também, vem a edição exclusiva que você é membro do N26. No caso, eu sou o número 1991, aqui em Insiders, né? N26. Insider é um programa que eles lançaram aí, onde os clientes estão testando a conta do N26, podendo ajudar o N26 aí com novidades aí para a sua plataforma. Inclusive, a pontuação que nós não tínhamos, agora nós temos pontos livelo. Temos esse vídeo mostrando para vocês a novidade exclusiva aqui no canal para vocês, e agora também a novidade referente aos benefícios, que é manter dinheiro na conta do N26, também tem pontos. Usar o cartão virtual, também tem novidade. Gente, veja que legal a novidade do N26, logo em seguida eu vou trazer os benefícios a mais para vocês. Dá uma olhadinha. O N26 agora funciona assim. Pontos para compras no crédito, um ponto a cada R$10,00 na fatura paga. Antes, era 50 pontos a cada R$500,00 na fatura. Pontos por deixar dinheiro organizado no Space, um ponto a cada R$4,00 na média mensal de saldo nos Spaces. Ativação do cartão físico e primeira transação no débito, crédito, 600 pontos você vai ganhar aí de benefícios. Criação do cartão virtual e a primeira transação no crédito, 600 pontos também. Como vocês sabem, os pontos vão para o programa Livelo, conforme eu vou mostrar para vocês aqui na tela do vídeo. Veja. Clicando em Extratos, você vai ver aí o N26, que eu ganhei 600 pontos, mais 600, e a pontuação referente ao uso que eu tinha aqui com o N26. Eu ganhei 600, mais 600, mais 150, mais 350, mais 350. Está aí para vocês os pontos que caem direitinho. Pagou a fatura, alguns dias depois cai o dinheiro aí, cai os pontos aí junto à plataforma Livelo, conforme eu estou mostrando para vocês na tela do vídeo. O legal aqui, gente, é que é um programa muito bom. Você não tem que pagar para acessar a Livelo. A Livelo é um programa que você entra, se cadastra gratuitamente, usou o cartão N26, os pontos vão para a Livelo. E aí você pode transferir os pontos, no caso, para os programas parceiros que você quer. Você que gosta de milhas, você que gosta de trocar por passagens aéreas, é o momento aí de ter um cartão como o N26. O bom de tudo, o cartão não tem anuidade nenhuma. Ele é zero anuidade para sempre, este cartão aqui. É um cartão internacional junto ao N26, Brasil. Só do cartão não cobrar anuidade e ter pontos por uso do cartão, está valendo, né? A cada R$10, um ponto Livelo. Você pode gerar o cartão virtual, conforme eu estou mostrando para vocês. Está certo? O cartão físico, conforme eu estou mostrando para vocês também. Eu estou testando a conta do N26, conforme vocês estão vendo aí. Eu estou usando para poder fazer as operações com eles, indo mais direitinho. Está certo? Então, estou usando aqui, inclusive, a conta corrente, deixando um saldinho lá para cair esses pontos também referente à promoção. Não é nem promoção, é mais ou menos para poder testar mesmo a conta, para quando vocês terem o cartão, terem acesso à conta, já está tudo mastigadinho, redondinho para vocês também. Por isso que eu estou usando e ajudando aí o N26 Insiders, tá? E caso você queira se inscrever aí ao Insider, logo, logo vai estar abrindo campanha para vocês entrarem como clientes do N26. Então, caso queira se inscrever, é só clicar aqui e se inscrever aí na lista de espera do N26, tá? Você terá acesso antecipado ao aplicativo, conta digital gratuita, spaces, são tipos de caixinhas dentro de sua conta principal para você guardar e organizar seu dinheiro, cartões virtuais, parceria com a Olivello, o único que também recompensa você pelo dinheiro que consegue guardar cada mês, cartão físico, um cartão exclusivo para quem é N26 Insider, com aquela faixa transparente de respeito, hein? Plataforma Insiders, programa de recompensas e exclusividade, tá? Então, quem vai virar Insiders ou quem vai virar cliente N26, é só clicar neste link aqui e ter aí a possibilidade de ser um N26 Insider, tá? E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos, não pode deixar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canal, é o clubinho do nosso canal, cartões de crédito, alta renda. Temos as versões iniciante, pleno, amo alta renda, sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Mas o mais legal de tudo isso daqui é você poder usar o cartão e ganhar pontos livelo e ainda não ter anuidade nenhuma. Então, ou seja, é um cartão com benefícios. Além de todos os benefícios pela bandeira Mastercard Gold, que você já sabe. Nos vídeos anteriores do N26, eu já destrinchei para vocês todos os benefícios que o Mastercard Gold tem referente ao cartão do N26. Vale a pena ter um cartão como esse, com quem não tem anuidade, tem benefícios e uma conta gratuita, que é o N26 Brasil, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um bom abraço, então. André Luiz Almeida, um grande abraço. Luiz Carlos Silva, um grande abraço. Ana Luzia, um grande abraço. Dom Moreno Romero, um grande abraço. Diego Cabral, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.